Ouro na maioria das vezes vem na direita, quem está aqui agora, vai vir na mão dele na boca do brete Jogando o braço, encaixado no boi, pra buscar a monstra Menino da pecuária, Daniel e Abus, cadê o povo de Assis? Grita, olha esse barulho demais A cada abril de porteira, uma emoção diferente Pra jogar lenha na disputa de amanhã, da semifinal e da final Não é à toa que ele é o líder do nosso campeonato Não é à toa que é mais um garoto de 18 anos de idade Fazendo bonito dentro do circuito Rancho Primavera Mais um goiano, goiano de Ipameri Estouro é difícil, estou tão pequeno, índice de paradas E o cowboy goiano faz uma amostra na pista Resta saber se com a nota dele ele vai chegar entre os 15 Eu aguardo ansioso, a avaliação é a maior da noite Até agora pode aplaudir galera de Assis 89 pontos